Era um garoto sem caminho e sem destino Venia em la boca dos caminhos clandestinos Venia em la calle com um panfalo Tenia um sonho em seu coração Como Carlito, Carlito Majo Como Carlito, Carlito Majo Como Carlito, Carlito Majo Como Carlito, Carlito Majo Conocí uma garota de vida sucesiva Vivi em Cochabamba andava desaparecida De uma guerrilla em seu coração Caio e armadilha de mulheres mojou Como Merlita Merlita mojou Como Merlita Merlita mojou Como Merlita Merlita mojou Como Merlita Merlita mojou Merlita morro, Carlito Majo Merlita mojou Salirão daqui